Muito bem, voltando aqui para mais uma entrevista do Art Fora do Museu, hoje eu vou receber duas pessoas aqui que estão envolvidas no mais novo lançamento do cinema, um filme sobre a cultura da pichação, cultura do picho. Eu vou entrevistar aqui o Claudio Borrelli, que é o diretor e roteirista do filme, e o Kripta Jan também, que é um pichador que também está envolvido com o filme, a gente vai conversar um pouco sobre essa produção nacional que estreia esse final de semana no Brasil, deixa eu chamá-los aqui na tela para eu não ficar falando sozinho. Fala Claudio, fala Jan, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde Claudio. Boa tarde Felipe, boa tarde Jan. Cara, vamos começar essa conversa aí aqui falando do filme, o filme se chama Urubus, né? É um filme que está sendo lançado agora nesse final de semana e eu queria conversar conversando com o Claudio, que é diretor e roteirista do filme. Claudio, como que você teve contato com a cultura da pichação e como isso, como que se deu esse encontro de mundos aí, do cinema e da pichação para você? Eu acho que primeiro como o resto da população de São Paulo, né? Que é onde você olha, tem uma marca, né? E na verdade eu me interessei por filmar muito no centro e ver os pichos no alto dos prédios, né? Depois entender que aquilo era feito, os pichadores escalavam o prédio por fora, então eu me interessei, aí procurei o Dijan, isso em 2008, e dali começou uma relação, acho que muito maior do que o filme, que é uma relação de amizade que a gente permanece e vai permanecer para sempre. Acho que a gente já vem de muito tempo e vai para muito tempo. E o roteiro vocês fizeram a mais de duas mãos aí, né? Tem o... Eu vi que tem o Mercedes Gameiro também e o Dijan também ajudou, tá? É isso, né, Dijan? Sim, na real eu escrevi o argumento e foi extraído o roteiro, entendeu? Então o filme, na real, é um fragmento desse argumento, né? Que são muitas histórias aí baseadas nas minhas vivências mesmo como pichador, entendeu? É, então, isso que eu queria... Eu não tive a oportunidade de ver o filme ainda, mas eu imagino que ele seja muito autoral, é muito... Deve ter muito da sua vivência, né? É claro, é um filme de ficção, mas eu imagino que é muito baseado em histórias que você viveu. Você consegue colocar uma porcentagem de quanto desse filme é de fato ficção e quantas são coisas que foram da sua vivência, coisas que você viveu, coisas que você relataram para você? Então, quase 100% do que tem no filme são baseados em coisas que eu vivi ou presenciei dentro do movimento picho, né? Nesse recorte de um período ali onde era mais underground, o rolê, né? Que é o finalzinho dos anos 90, começo da década de 2000, na virada do século ali, foi o período que eu estava me consolidando na rua como pichador. Então, foi o período onde eu tive muita vivência e vi muita coisa dentro do movimento. Então, pode-se dizer que o filme é um recorte desse período, sabe? E a maioria das ações ali foram coisas que eu mesmo vivi, né? Coisas que não teve como ser documentado no âmbito da vida real e que a gente teve esse privilégio de poder reproduzir no cinema. E tem uma questão que você deve ouvir muito, né, Eldia? Que é onde que o picho se encaixa no mundo das artes, né? Já ouvi muita gente falar que não é nem uma questão se é arte ou não, é mais uma coisa de expressão, mas eu queria até ver um pouco a sua visão, como que você vê, né? Na pauta até que me mandaram aqui, no seu currículo está assim, é a cripta de arte, está plástico, né? Então, você já se representa, eu estou até vendo uns quadros aí no fundo da... Como estão atrás ali? É, exatamente. Queria até que você falasse um pouco da sua visão sobre isso, né? Desse... Onde exatamente a cena do picho se encaixa nesse contexto da arte urbana? Então, apesar de ser uma expressão que carrega várias coisas, né, como o protesto, a questão da promoção existencial, né, do ser, existe uma intenção artística no fazer do picho, sabe? Tipo, mesmo o inconsciente, mesmo o pichador não sabendo que o que ele está fazendo ali é arte, né? Porque tem todo um processo de amadurecimento dessa identidade, sabe? Tipo, se exige técnica e talento para pichar, né? E não é algo que você aprende da noite para o dia, são anos de dedicação, né? E o picho se legitima como uma expressão artística por si só, não porque alguém está falando, né? Porque os elementos do picho já constituem ele como uma expressão artística, se a gente for pegar só pela tipografia, né, que já faz parte das artes visuais, a gente já poderia colocar o picho nesse âmbito, só que vai muito além disso, porque tem a questão da performance também, né? de você usar o corpo para se expressar, né? Você usa o corpo como ferramenta no âmbito da cidade, né? Então, tem toda uma intenção artística declarada nisso, sabe? Tipo, né, você fazer arte, assim, usando o seu corpo como ferramenta, colocando até a sua integridade em risco para... apenas em prol de uma expressão, né? E que muitas vezes é... Nós somos até vistos como loucos, assim, porque o pessoal fala, pô, vocês fazem isso para não ganhar nada, né? Porque tudo hoje atende uma razão capital, né? E o picho não, ele é só uma questão da existência, né? Então, é isso que é legal também no picho, porque torna ele subversivo, né? Mesmo a gente tendo esse trabalho hoje fora da rua, ele na rua a gente não ganha nada, né? A gente só gasta e só se arrisca, entendeu? Tem uma coisa que você falou, eu estava pensando aqui também, acho que tem muito do corpo, mas também tem bastante da plataforma, né? Uma coisa é você pintar um muro aqui embaixo de você, ou fazer uma coisa com, sei lá, com escadas, com andame, né? Mas acho que tem muito desse risco que você falou da plataforma, né? O lugar alto, o lugar onde o seu nome vai ser visto, tem essa coisa meio de territorial, de vou colocar minha marca aqui nesse lugar, que também é... Isso é super expressivo, isso é super artístico, né? É, tem toda uma sincronia com a arquitetura da cidade, entendeu? Tipo, os fichadores estão sempre lendo a cidade, tipo, a gente nota qualquer muro novo, sabe? Qualquer prédio que sai tudo, a gente tem essa relação intensa de andar na cidade vendo ela e sentindo ela, sabe? Então, tem... E, assim, existe uma crítica dentro do ficho, né? Tem ficho bonito e ficho feio. Então, se o cara fichar feio na rua, tem crítica dentro do movimento também, sabe? É um movimento bem exigente nesse sentido. Até plágio não pode ter no ficho. O cara é obrigado a criar uma identidade visual única, senão ele é cobrado. Então, é uma disputa criativa e radical ao mesmo tempo, né? Tem tanta coisa da radicalidade no ficho como a coisa da criatividade. Nem tem uma galera que não se arrisca, mas espalha o nome pela cidade, né? No baixo. Tem um letreiro bastante original, né? Então, tudo isso conta, né? A forma que a galera se apropria da cidade é muito legal, porque você vê a criatividade desses caras em ocupar o espaço visual da cidade, sabe? Inclusive, só complementando, dependendo da área da cidade, o traço é diferente, né, Dijan? E dependendo da cidade também. É uma coisa muito de São Paulo, né? Sim, e além disso... Não, na real, não. Na real, é uma coisa nacional, sabe? Que São Paulo tem um estilo característico, mas a afetação é algo brasileiro. Não, claro, super. Muito amplo, sabe? Mas a afetação de São Paulo acho que ela é muito característica, assim, né? Acho que ela é... Não só ela, a do Rio, a da Bahia, é muito... Se você vê a da Bahia, então, ela é bem única, assim, sabe? É, talvez seja um olhar de leigo, desculpa, Cláudio, talvez seja até um olhar de leigo, morro por ser de São Paulo, só reconhecer essa daqui, mas essas linhas mais retas, né? Mas acho que sim. E para mim, o ponto fundamental que é dessa discussão sobre arte é ela te provoca uma reação. Você não fica no meio tênue, mas ela te provoca uma reação. E esse é um dos papéis mais fundamentais da arte, né? Te provocar alguma coisa, seja por empatia, por raiva, por amor, né? A arte, ela... Esse é um dos papéis fundamentais da arte. Sim. Cláudio, falando desse cenário, né? Que você tem um... É isso, tem um cenário já pronto na cidade para filmar Urubus. Como que é filmar essa cidade onde cada cenário já vem com esse grafismo, já vem com essa arte imposta ali? Eu queria que você falasse um pouco quais umas questões técnicas, né? De iluminação, como que essa questão de cor é muito cinza e preto e branco, né? Queria que você falasse um pouco essas questões mais técnicas. Como que você resolveu essa questão no seu filme? Eu já vinha filmando muito em São Paulo, né? Filmei em todas as regiões de São Paulo. E, assim, as locações, elas foram muito simples, porque andar dois, três dias no centro com o Dijano, sempre você mapeou todas as locações do filme. São as locações, mais ou menos, aonde o movimento acontece. E, assim, essa... Você não teve oportunidade de ver o filme, mas uma opinião em comum é que a cidade é um personagem do filme. Isso não era uma coisa muito consciente. Vamos determinar que a cidade... Essa foi uma consequência. Tanto é que eu só percebi isso depois do filme pronto e pela opinião das pessoas. Não era uma coisa muito consciente, assim, desse papel da cidade, apesar que a cidade faz parte da fichação e a fichação faz parte da cidade. Mas essa importância no filme não foi uma coisa procurada, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco da trama também do filme pra gente, assim, pra falar um pouco da sinopse do filme. O cenário a gente já... Já está meio dado, né? Mas qual que é a real história do filme? Quem são os personagens principais? A história, eu acho que até teve uma pessoa que deu uma declaração muito bem comparando com o Titanic, que tem os contrastes de classe, e, ao contrário, no nosso filme, um aprende com o outro. A história do Trinchas e do seu grupo de fichadores que encontra a Valéria, que é uma estudante de arte, e esses mundos se juntam e se colaboram e se interferem entre eles. ela no dele e ele no dela. E disso sai uma explosão de reações. Basicamente, é sobre isso. E você tem atores e fichadores também no filme, é isso? Ator, menos de 10%. Isso foi uma meta estabelecida minha e pelo Dijan desde o início. A gente nunca pensou em que os fichadores pudessem ser interpretados por atores de verdade. Eu acho que, primeiro, é uma fidelidade ao movimento e uma honestidade e uma realidade trazida para o filme que não teria igual. Na verdade, eles se transformaram em atores. Ou eles já eram atores, mas não se percebiam como atores, porque o trabalho que eles fizeram foi sensacional. Tanto de entrega... Ontem mesmo respondi uma pergunta que veio por escrito, que parece aquelas descobertas do Hector's Studio, que descobriu as grandes pérolas do cinema, porque a entrega que eles tiveram... Muitas vezes, muitos atores profissionais não se permitem, muitas vezes, ou porque já estão dentro. A história era tão rica para eles e tão... Eles se identificaram e a oportunidade de vida para eles que foi uma dedicação tremenda. E é uma das coisas que as pessoas mais elogiam no filme é justamente a atuação. Porque é difícil. A atuação de cinema, você tem que ligar e desligar. Liga, aquela emoção desliga. Você quer frango ou carne? para um jantar, sabe? Você tem um liga e desliga ali, né? Com eles foi um pouco... Um pouco diferente de como você conduz atores. Eu quase que liguei e demorei para desligar, sabe? Para deixar bem que a coisa... Que a atuação e que as performances fluíssem com uma certa naturalidade. Tiago, além do roteiro, você participa também do filme, não? Não, como atuando, não. Fiquei de fora. Até porque os personagens tinham um perfil de idade, né? Ah, tá. E demorou dez anos para gravar, então fiquei velho para atuar. Não é não, Flávio? A gente até pensou, mas mesmo... Não, eu ia perguntar como é que foi a escolha do casting aí para... Um fato importante sobre a participação do Dijan. Não há nada no filme que não seja ou criado pelo Dijan ou aprovado por ele. Então, 100% do que está ali, não houve surpresas quanto na nossa relação. sempre foi... É baseado nas memórias do Dijan, na vida do Dijan. Quer dizer, tem personagens... A maioria dos personagens são misturados com o que o Dijan já conheceu, de pessoas. Então, ele pegou dois, três amigos, fez um. Ele também está misturado em vários personagens. Então, a participação dele e a visão dele está totalmente... É totalmente o filme, né? E o projeto... Estou respondendo o cast, a gente abriu um cast, já dentro do pacote da Fátima Toledo. O cast foi todo feito pelo estúdio da Fátima Toledo. E foi uma coisa curiosa, porque foi durante a prefeitura do Dória, que claramente, publicamente, declarou guerra aos pichadores. Então, muitos... Não falam aos pichadores. A gente teve uma dificuldade enorme, porque muitos deles pensaram que era um tipo de cadastro do governo, da prefeitura, né? Não era raciável, pichador. Seria uma armadilha, né? Aí, acabava caindo sempre no Dijan. Dijan, é verdade. Dijan, sim. O Trícias, que é o personagem principal, ele, por cinco vezes, ele... Não sei se era e-mail, se era mensagem, ele não viu. E foi lá no final do processo que ele apareceu. Cara, muito interessante isso. Dijan, deixa eu te perguntar. Você já deve ter feito algumas sessões, acho que alguns dos seus amigos que viraram, que foram inspiração para o filme, talvez já tenham visto o filme. Ou não? Sim, sim. A galera, no geral, assim, a galera do picho, né? Teve oportunidade de assistir na mostra e tal. E muitas pessoas se viram no filme pelo recorte temporal que a gente faz, né? Tipo, de um período. Então, a galera que é da minha geração se vê no filme, sabe? Tipo, porque a ideia foi sintetizar mesmo, né? Um período. Então, todo mundo vai ter um amigo ou uma história parecida com o que está no filme, sabe? Porque o filme sintetiza bem, né? O que é essa sociabilidade do picho. Eu acho que deve ter muita história, isso que você falou, deve ser muita história que se repete também, né? É, não só... Histórias parecidas, né? Meu, na real, cada pichador daria um filme, uma série, só pelas histórias que cada um tem, sabe? Esse lance da gente ficar se arriscando na rua pra fazer nosso picho, né? Durante anos, gera, mano, muita história, sabe? Além, né, dessa sociabilidade interna do movimento, né? Essa coisa da atuação na rua, então, tem história de sobra, assim, pra fazer filmes e séries à vontade. Quem sabe, né, seja o primeiro aí, eu sou da época do... Vocês devem ser dessa época também, de passar aqueles filmes da SBT, o filme que deu origem à série, quem sabe seja o primeiro, pode ser uma ideia interessante. Porque é isso, né? É muita história na rua, né, cara? E a gente só vê o picho ali e não... Acho que a maioria das pessoas que veem não consegue nem identificar o que tá escrito, não sabe de toda a história por trás, como foi feito, o que aquilo significa, o que é essa questão da territorialidade, né, do picho. Mas a minha pergunta é se dessas pessoas que serviram de inspiração algumas histórias que você adaptou pro cinema, algum amigo seu viu e falou, putz, essa história era a minha história? Tipo, teve isso já ou não? Bom, sempre vai ter um ou outro, né, que vai se identificar ou de repente vai ficar até chateado achando que, né, foi, sei lá, foi copiada a história dele, mas o filme, ele começou a ter vida própria, né? Tipo, ele é uma ficção, eu sempre lembro a galera disso, né? É um personagem que tá lá inspirado em mim, não sou eu, não é uma cinebiografia, né? Então vai ter pessoas que vão ficar, vão se sentir representadas como vão ter pessoas que vão se sentir lesadas de alguma forma, sabe? Tipo, isso é comum, vai causar reações distintas, né? Agora, Cláudio, deixa eu te perguntar, você falou que 10% do filme era de atores, né? E 90% eram os novos atores, né? Ou menos. Mas eu queria que você falasse como é que foi essa interação de quem não era da cena interagindo com essa galera. Olha, teve experiências maravilhosas, como o personagem da Bela Camero, que faz a Valéria, com o Trinchas, com o Gustavo Garcês. Foi assim uma interação, ela assim, assim, se interou perfeitamente no mundo deles, até fora mesmo, até antes da preparação do filme, durante a preparação e a filmagem, ela simplesmente mesclou assim e é engraçado, porque a Bela foi uma atriz que tem uma experiência global, né? Acho que ela fez Malhação, não sei se ela tinha feito ou já, mas ela tinha, e juntar com o Gustavo, ficha a dor. Então, assim, mas foi uma união, assim, sensacional, assim, aqui, meu querido. Foi, acho que está no filme, né? E uma coisa que eu ia perguntar para você, Dijá, é, enfim, você deve ouvir isso muitas vezes, mas o Claudio também, talvez, interagindo mais com essa galera, também ele deve ter ouvido muito isso daí. mas, cara, todo gringo que eu conheço que vem para o Brasil, os caras sempre falam de algumas coisas que chamam atenção para eles, assim, e sempre, acho que é invariável para mim, são três exemplos, assim, quantidade de helicóptero na cidade, que o São Paulo, ninguém está acostumado a ver com isso, motoboy, tipo, os caras chegam de Guarulhos, pegam a Marginal, motoboy para caralho na Marginal, então, para eles, isso já é um choque, e quando eles chegam no centro de São Paulo, principalmente, assim, é a quantidade de pichação, né? Então, eles não estão acostumados com isso. A ocupação da cidade, né? É, exatamente, exatamente, eu lembro que o, teve até um amigo meu da Argentina que estava aqui, eu levei ele para dar um rolê no centro, e o cara ficou fascinado, assim, fascinado com, eram aquelas pichações que tinham naquele prédio que caiu ali do lado da... Isso, é, aquele prédio ali em frente, né? Em frente ao ponte, inclusive. Oi? Em frente ao ponte. Sim, 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 sim. Então, e o cara ficou fascinado, assim, sabe? Esse olhar estrangeiro, isso que me chama muita atenção, né? Esse olhar estrangeiro, para o cara, a pichação era uma coisa mais esteticamente bonita do que é para o brasileiro comum, que está carregado de preconceito, acho que pichação só é sujeira. Então, eu queria até que o Dian falasse um pouco da visão dele disso, né? Desse olhar preconceituoso com essa forma de expressão. É, então, é... No Brasil, né, a expressão do picho, ela é muito demonizada. Eu acho que o grafite acabou ajudando também nessa demonização, né? Porque o grafite é apontado como algo bonito e agradável, entendeu? E a pichação como algo degradante, né? Então, né, existe até essa coisa meio que de... Pô, vamos usar o grafite para higienizar a cidade, entendeu? Colocar nesses lugares, né, onde estão pichados, né? Então, essa coisa do picho se expressar através somente da tipografia, né, e não ter uma proposta atrativa, né, para o poder privado, né, torna ele essa pedra no sapato, né, desse poder que controla, né, essa paisagem visual através da propaganda, né, porque tudo hoje atende a razão capital, né? Então, o picho, como não atende, o picho não é atrativo, né, para especulação imobiliária, por exemplo, como o grafite é hoje em dia, sabe? Não estão interessados em contratar pichadores para pichar em pena do prédio, sabe? Não tem essa demanda, né? Já o grafite tem essa demanda, então, o grafite vai ser sempre apontado, né, como uma solução para o picho, né? Como se fosse até a cura para o pichador, muitas vezes, entendeu? Então, e quem é de fora, né, não tem esse preconceito e vê só, consegue chegar aqui e vê esse potencial estético, né, essa coisa única, entendeu? E crua, né? É. Então, é muito uma questão de educação capitalista mesmo, entendeu? Nossa, né, a nossa sociedade, não é só um problema do Brasil, não, é um problema mundial, porque lá fora a pichação é o grafite, né? O grafite, nos Estados Unidos e na Europa, ele é feito de forma transgressiva, tem também, né, a questão do muralismo e tal, o reconhecimento na galeria, mas, de fato, ele cumpre a mesma função que o picho cumpre aqui nas ruas, sabe? De ocupar a cidade de forma transgressiva, entendeu? E aí, tenta, né, no lugar, em todos os lugares do mundo, né, tem essas pessoas querendo combater isso, né, combater, controlar, entendeu? Então, é uma coisa comum, é que no Brasil, né, essa coisa do grafite ter chegado aqui já com status de muralismo e galeria, né, ele não tem essa mesma demonização que o picho tem, porque quem cumpriu esse papel aqui de transgressor nas ruas foi sempre o picho, né? Então, o grafite no Brasil, ele é até visto meio, ele tem até um conceito um pouco diferente, né, de outros países, porque lá fora, né, o que eles valorizam mesmo, tipo, a galera da rua é o rolê vandal, entendeu? Inclusive, o picho é muito respeitado dentro do movimento do grafite mundial, né, justamente por ser uma expressão que é muito radical, né, a apropriação na cidade. É isso, né, acho que o olhar de fora para o picho é muito melhor do que o olhar interno, né, que a gente tem aqui, né, mas eu sinto também, aí você pode falar com mais propriedade do que eu, que existe uma tentativa, ainda acho bem discreta, do mercado tentar se apropriar da estética do picho para algumas coisas, então você vê usos de letras em alguns logos de algumas empresas, como é que você vê isso? Você acha que isso é um caminho natural ou é só uma apropriação rápida que não deve dar resultado? na real, o picho, ele vem crescendo, né, essa representação fora da rua, entendeu, que não é negativo porque acaba agregando valor para a cultura, né, de repente, grandes marcas começam a se interessar, galerias, museus, né, e aí na sociedade aqui pode ser questionada, né, falar, poxa, será que vale a pena manter a branquice do meu muro, né, esses caras já estão sendo valorizados aí no mercado, né, a nossa única preocupação mesmo é com legitimidade e representação, né, o que acaba acontecendo muitas vezes é que grandes marcas, em vez de contratar um pichador para desenvolver um logotipo para eles, contrata um designer e a gente tem também cobrado, né, dessa galera do designer ou qualquer artista que venha se apropriar da nossa linguagem sem ter legitimidade é a gente está cobrando porque, tipo assim, o cara está ocupando um lugar de fala que não é dele, entendeu, então, na real, desde quando a gente invadiu a Bienal já foi para boicotar isso, porque já naquela época, né, 15 anos atrás essa apropriação era maior ainda, sabe, tipo, o picho era legal desde que fosse apresentado por artistas que são integrados nesse circuito, né, nem o picho já tinha participado da Bienal através da instalação de um artista que já era desse circuito, né, tipo, já tinha designer se apropriando, alguns artistas do grafite, então, a gente começou a falar, não, poxa, se existe o interesse, né, de ter essa representação do picho que seja feita por quem é legítimo, né, então, isso é o que mais nos preocupa ainda até hoje, porque a gente sempre vê alguém querendo surfar nesse hype, mas sem dar o crédito devido, né, ou reconhecimento pra quem realmente representa isso de forma legítima, entendeu? Eu acho que o filme também vem nesse momento, acho que tem, ele meio que cumpre essa missão também, né, acho de, é, acho que apresentar um pouco do, desse, do, da comunidade, né, que quase ninguém sabe que existe realmente essa, essa irmandade entre vocês, acho que também ajuda um pouco a quebrar essa barreira, e, cara, colocar um pé mais ali também no mercado, falar assim, cara, somos pessoas, somos artistas, somos, estamos expressando aqui, você não precisa ir atrás de um designer pra emular o que eu faço, você pode me chamar, né, acho que tem essa coisa meio da sociedade ainda de deixar vocês à margem, né, bem essa coisa marginal mesmo, né. Sim, sim, existe esse preconceito e essa resistência, né, aos poucos, não vou negar que essa, esses preconceitos vêm sendo derrubados, né, em algumas instâncias, mas, é uma, é uma luta contínua, né, mas a gente tem avançado em termos de representatividade fora da rua, entendeu, já, já é comum, pichadores viajando, fazendo exposições fora do país, né, ou em museus e galerias, entendeu, não tem uma demanda muito grande, mas, pode-se dizer que a gente está, está amadurecendo essa representação, e eu acho que a tendência é natural, é ampliar isso, a partir do momento, né, que a gente vai entendendo, né, como, é, atuar dentro desse campo. Boa. Deixa eu perguntar para o Claudio, Claudio, na verdade, para vocês dois, assim, quanto tempo de filmagem, e aí, para o Jan, na verdade, assim, quanto de pichação foi feita nesse período aí das filmagens, que eu imagino que todo mundo devia estar com uma latinha ali, no intervalo, devia sair bastante coisa. Eu não acompanhei as gravações, né, foi uma recomendação da Fátima, o Claudio pode falar melhor disso. Fala aí, Claudio. Como a Fátima brincou, disse, eu anestesio e você opera, e como os atores são de gerações diferentes, né, o Dijan sempre foi um ídolo dentro da pichação, e que poderia ter algum tipo de abalo emocional com a presença física dele ali. Então, ela pediu que se pudesse, não, e coincidentemente, o Dijan estava se preparando, até a gente começou a filmar, uma semana depois ele viajou para a Inglaterra e fez uma exposição em Birmingham. Então, ele ficou boa parte da filmagem fora, quer dizer, quase toda a parte da filmagem fora, até porque a gente filmou muito rápido, a gente filmou um filme em 21 dias, né, muito rápido. Então, o Jovem era um período bem maior, assim, de gravar. Não, foi 21 dias, assim, e aí foi bem no momento. Uma curiosidade, desculpa, Claudio, se interromper, mas uma curiosidade, vocês filmaram durante a pandemia ou foi antes? Não, não, foi em 2018. Entre junho e julho de 2018. Bem no período da Copa do Mundo, bem naquele período ali. Foi muito rápido, assim. Mas aí, os atores picharam, teve muita pichação no meio do caminho também? Teve, mas, assim, teve uma... Eu acho que o filme tem... poderia até ter mais pichos, mas ele teve menos, acho que teve muito mais dentro da história para ser filmado do que praticamente eles pichando, assim. Assim, tempo e tempo... É, porque poderia atrapalhar as filmagens, sabe? Tipo, puta, se a gente... Às vezes, qualquer pichinho dá um problemão, cara. Entendeu? Podia trazer polícia, complicar. A galera tem uma certa consciência também, né, Claudião? Eu vi que os meninos fizeram alguns pichos aleatórios entre algumas filmagens, porque rolavam as fotos, nossos grupos e tal, mas nada que comprometesse as gravações. É, só filmaram em locais autorizados para que aquilo acontecesse. É, não, isso que eu ia... A minha pergunta era justamente isso que o Jean falou, né, porque eu imagino que a chance de colar a polícia e por uma... Mas mesmo assim aconteceu, eles foram presos seis vezes durante a filmagem. Ah, foram abordados, né, teve essa abordagem, né, muito comum. Não, não presos em si, mas porque a gente... Foram abordados, né. A gente agiu na hora ali. Tomaram em quadro. Até o Claudião tomou em quadro. Até o Claudião foi para a parede. Eu acabei o filme tomando em quadro, junto com eles. E isso que eu tinha autorização para filmar, a polícia não quis saber da autorização, disse que teria que ser autorizado em cartório. Eu falei, eu nunca filmei, faz 15 anos, eu nunca autorizei nenhuma locação pelo cartório. Basta, eu dou a locação, eu autorizo aqui, né. Mas aí eles ficaram felizes, porque na última cena, que foi fora desses 21 dias, foi uma equipe pequena, fazendo inclusive uma pichação, que é o atropelo, né, do Zona Lixo, que tem no filme, foi esse inserte que faltava fazer, que a polícia chegou com a luz desligada e eu tomei... Foi real. Acabou sendo real. Eu também fiquei feliz. A gente acabou o filme, porque durante a filmagem, vou te dar um exemplo, a gente estava filmando a Bienal, a cena é eles saírem da Bienal, e tinha uns carros de polícia dentro da Bienal que eu queria aproveitar, estava com o Giroflex acento, para apoiar eles lá dentro. Aí eles estavam demorando, 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 falou, Cláudio, eles estão presos, estão tomando uma abordagem lá dentro. Eu falei, mas como assim? Aí eu fui lá, eu estava lá, o Trinsas, de cabeça baixa, o policial brigando com ele, eu falei, calma, nós estamos filmando aqui. Então foram assim, a outro momento, porque a Pátima faz um exercício que eles se autopreparam antes das cenas. Eles viraram a quadra e foram se autopreparar, já foram abordados, aí trouxeram eles para o SETI, falaram, não, eles estão filmando aqui mesmo. Então teve vários. A outra no centro, que eles saíam correndo, chegou um carro da Polícia Federal, as metralhadoras para fora. O Federal ou o Civil, era um carro preto, grande, aí o Japonei falou, não, estamos filmando, já apontei as luzes e tal, câmera, aí eles ficaram meio, a polícia também chega numa adrenalina, Eles estavam na adrenalina, olharam, falaram, não, não, tudo bem. Então, isso aí é o retrato dessa demonização que tem, só pelo estereótipo, pela estética do picho, pelo estereótipo dos pichadores, já é motivo de hostilidade, de abordagem policial, ou de repressão, seja da polícia ou da população. Eu imagino que o filme vai ajudar a desdemonizar também, um pouco essa... Eu acho que uma ideia é humanizar, uma preocupação que eu tive, por exemplo, em de não colocar uma opinião, entendeu? Vou vilanizar, ou glamourizar, como é que esse movimento acontece? Isso o Dijan, nos nossos inúmeros encontros e no material que o Dijan me proporcionou nos outros anos, que o Dijan passou a filmar as ações, então tem tudo filmado, as festas, as escaladas, as fugas de polícia, tudo filmado. E eu fui, durante esses anos, entrando, 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 entrando. Ao mesmo tempo, a publicidade também me deu reproduzir, eu fiz filmes, por exemplo, que reproduzia a Revolução Francesa, reproduzia a marcha do Martin Luther King cinematograficamente. Então, eu fui unindo essas duas coisas. Agora, esse material que você tem, você pensa em utilizá-lo de alguma outra forma? Documental mesmo? Esse material, eu fiz durante a primeira década de 2000, entre 2000 e 2010, ali, onde eu documentei a cena mesmo aqui em São Paulo, depois de um período, fui até filmar outras capitais, e era uma mídia própria que a gente tinha, eu vendia esses DVDs na época para a galera do movimento, documento, então, era uma mídia própria que a gente tinha, a gente ainda estava começando a usar as redes sociais, mas esses DVDs foram importantes para servir como referência para o próprio documentário Picho, é uma parceria minha com o João Weiner e com o Roberto Oliveira, e quase, sei lá, 70% das gravações são extraídas desses vídeos que eu fazia, e também serviu de referência para o filme Urubuzo, o Claudio pôde acessar esse material, quase de uma década de registros, que eu fiquei documentando a cena, então, esse material serviu de muita referência visual para o filme. Você acabou utilizando esse material bruto ou... Você reformou? Não, não, foi tudo filmado, mas a essência estava ali, entendi. O que eu teria que filmar? Porque eu tive também uma preocupação em também levar o cinema, para não ficar uma coisa muito amadora, muito documental e muito crua. A qualidade da câmera também. Até porque os vídeos já atendem essa proposta, não é, Claudio? A ideia era fazer algo parecido, mas para cinema. É ter o cinema mesmo, era a linguagem do cinema, claro que tinham cuidados, por exemplo, eu chamo de não enfeitar o bolo, colocar contra a luz, movimentos de cã, coisas... O filme precisava ser mais cru, a pichação acontece durante a madrugada, nas sombras, com pouca luz, então, eu tive o cuidado que eu acho que os ingleses faziam isso muito bem. Os filmes ingleses são cruos, mas eles têm cinema, têm uma linguagem cinematográfica, não é simplesmente você pegar uma câmera e lá filmar. Agora, com o filme estreando, eu vou perguntar para cada um de vocês, perguntar para o Claudio primeiro, que resultado você espera do filme? Olha, que ele... que ele atinge as pessoas de uma certa forma, eu até uso a frase assim, o quanto se pode enxergar além do que se vê, de que de uma certa forma, primeiro que quem é da pichação, quem é da rua, se identifique, quem não é, tenha uma visão mais humana e mais de entendimento, entendeu? Seria que atinja as pessoas de algum modo, que modifique elas. Eu acho que, já falei isso várias vezes, para mim, o cinema é muito mais do que indústria, é a busca pela alma humana, pelo entendimento, então, acho que ele cumpra esse papel e que tenha vida longa, porque o cinema tem isso. o Dijan foi numa entrevista que disse assim, hoje ele é arte para nós, dentro do movimento, mas daqui 100 anos, quem sabe, ele seja representado como uma arte do Brasil, porque o Dijan, numa das entrevistas, também disse bem, a capoeira e o samba têm muito a ver com a pichação, porque ambos eram um crime, ambos foram discriminados e hoje faz parte da nossa cultura, o Brasil é conhecido pelo samba, então, talvez um dia a pichação ocupe também esse lugar para você, Dijan. Eu acho que a questão mesmo é humanizar o tema, mostrar para as pessoas no geral que não tem nada de agressivo em jogar tinta na parede, sabe? Porque a parede é uma coisa abstrata, não tem vida, entendeu? Não tem dor, não se ofende, sabe? Então, você querer preservar a branquice dos muros em vez de um desenvolvimento expressivo de toda uma classe, sabe? O que é mais interessante? E entender o porquê, por que existe tantas pessoas pichando, né? Qual que é a questão social e política por trás disso? Entendeu? Acho que essa que é a grande reflexão, porque a gente tem uma educação capitalista que coloca o bem material acima da vida hoje, né? E o picho, ele traz essa lição do ter e do ser, né? Na pichação, não importa o que você tem, né? O seu dinheiro não vale nada no picho, né? Só importa o ser. O que você constrói ali dentro da rua, então, por isso que tem tanta gente, né? Envolvida no movimento, porque de repente para aquele cara da periferia ali é o único ambiente da sociedade onde ele tem algum valor, onde a existência dele importa, sem envolver uma questão do capital, né? Então, isso é muito subversivo hoje numa sociedade que só atende uma razão capital em tudo, né? Tipo, pô, você faz isso, você não ganha nada, você é louco, a nobreza foi vulgarizada, né? Pela razão capital, entendeu? E eu acho que o picho, ele resgata esse sentimento nobre de fazer algo só em prol da sua existência, né? Tipo, hoje no mundo capitalista, né? Isso parece ser loucura, mas tem muito sentido, entendeu? É muito humano. Ô, Dian, eu vou finalizar com uma pergunta para você que eu faço para todo mundo faz 13 anos aí de entrevistas com os mais variados perfis de artistas aqui no Norte Fora do Museu, que é a questão, e tem super a ver com o que você acabou de falar, se você acabou de responder, né? Que é como que a arte muda a vida das pessoas, né? Muda a vida de quem está fazendo, então, assim, a partir do momento que você se dedica a fazer alguma coisa, isso mudou, mudou sua vida, né? Você cria uma carreira, você cria uma vida, um estilo, um modo de vida delimitado por essas escolhas artísticas. Mas tem um outro lado também que o Cláudio também pode dizer isso, que quando você cria uma obra de arte, seja um filme, seja uma pichação, você está colocando isso para outras pessoas verem e serem afetadas por ela de alguma forma. E você está na cena faz 20 anos, você falou, né? Então, assim, eu queria até que você falasse se você tem alguma história de algum picho seu que afetou a vida de alguém, alguém que chegou para você e falou assim, cara, aquele trabalho seu me inspirou, você deve ter várias histórias assim, mas se você tivesse uma história específica curiosa para contar para a gente, eu agradeço. Pô, legal, são muitas histórias, né? Recebo aí os diretos salves da galera no Instagram ali, parabenizando pelo corre, por tudo, por todas as iniciativas que eu tive aí para o picho em forma, representando essa coletividade, entendeu? Mas tem coisas internas nossas que são muito específicas, né? Que nem a estética do meu picho sempre foi muito cifrada, né? E muitas vezes a galera, a própria galera do picho não consegue ler, tá ligado? Porque a gente acaba aprendendo com o autor, né? E aí, foi nesse período mais offline, onde a gente se conhecia só através da rua, né? Chegou um cara, viu assinando a Folha e viu, né, o letreiro e falou, mano, o que que tá escrito aí? Tipo, porque, putz, mano, esses dias eu vi um picho seu e aí eu fui pra casa atordoado, assim, que eu não consegui ler, né? O cara não conseguiu ler e aí eu falei pra ele, né, o que era. Então, é muito louco essa troca que a gente tem, né, do picho, onde a gente aprende um com o outro, né, com o autor, tá ligado? Essa é uma troca muito legal na cidade porque a gente tá sempre tendo que aprender com o outro, sabe? Então, é uma experiência bem bacana, assim, que eu levo nesse sentido, né? que a gente se conhece primeiro através da nossa identidade estética e vai se conhecer pessoalmente depois. Isso é muito louco, né? O bicho. O Dijan diz uma coisa que é legal, que o bicho transforma o letrado em analfabeto novamente. É verdade, cara, é verdade. Isso é muito bom. É que nem estar num país com língua cirílica, né? É. Você chegar na China e não saber ler mandarim. Claudio e Dijan, cara, valeu demais a conversa aqui, baita papo, boa sorte pra vocês no filme aí, espero que tenha uma longa vida nos cinemas e nas plataformas depois, que eu acho que deve ser o passo seguinte e que ele desdobre outros projetos aí também, cara, acho que, como o Dijan falou, deve ter história pra burro aí, pra ser contada. E muitas séries, enfim. Tá vendo? Mas, cara, agradeço, só vou passar a palavra pra vocês de novo aí, mas prazerzão falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Felipe. É isso, obrigado aí por estar dando esse espaço pra gente falar do filme e da cultura do picho. Então é isso, nos cinemas Urubus, o filme. Valeu.